E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje é um vídeo onde o Romulo Marques explica as regras do Fornalha, jogo que tá chegando no Brasil de leilão bem bacana. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que vai estar ajudando a gente absurdamente. Em todos eles, você participa do grupo do WhatsApp do canal e de sorteios mensais. Então vai lá, corre o risco de ser sorteada e ainda fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A loja Tavula Games, uma loja virtual onde você pode comprar que a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa irada que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal poder transportar seus jogos com tranquilidade. Porta-dado de couro, camisa, caneca temática de jogo tabuleiro, um monte de coisa legal. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda, procurando aqueles componentes bacanudos pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Ele diz que é um jogo de engine building, ele é mesmo um jogo de engine building, porque você vai estar construindo empresas que tem engines pra poder fazer. E a ideia dele é ser um engine building curtinho, ele dura exatamente 4 rodadas. Cada rodada dessas, quando passar a rodada a gente mexe essa pecinha super tense, que vai girando aqui tipo uma engrenagem bacaninha. E... É, pois é, a ideia é ir girando aqui igual uma engrenagemzinha. Eu vou apontar algumas diferenças que eu percebi, logicamente, entre a versão digital e a versão real aí que tá vindo pro Brasil. Vamos jogar 4 fases. No final disso aqui, quem tiver mais dinheiro, você tem que ver que você tem 4 killings aí no teu... Na tua player aí, tem aí a moedinha. A moedinha é dinheiro, e dinheiro é ponto de vitória. Dinheiro não serve pra nada, você não compra nada com dinheiro nesse jogo. Dinheiro é simplesmente ponto de vitória, igual mundo real. Cada fase dessas, cada rodada dessas que a gente vai jogar, é dividida em duas fases. A primeira fase é de leilão, que é a parte do jogo onde a gente interage. E a segunda parte é de produção, que é a parte do jogo onde cada um faz sozinho, toma suas decisões sozinho ali. Como é que funciona a parte do leilão, né? Na primeira fase. A gente vai ter aberto aqui nessa... Vou abrir aqui nos exemplos, e a gente vai abrir aqui... Acho que são 4 cartas a mais do que o número de jogadores. Então, nós somos 3... Nós somos 4, então somos 4. Nós somos 4. Então, vai abrir as 8 cartas aqui, conforme até mostra que é a marcação do tabuleiro. Eu espero que isso aqui tenha me dado exemplo o suficiente. Vamos dar um zoom aí, e vamos ler a anatomia dessas cartas. O que tem aqui em cada carta dessas de indústria que a gente tem? O que vocês estão vendo em cima, é o que eles chamam de compensação. Guarda esse nome. E o que está aí embaixo, é o que essa fábrica produz quando for a fase de produção. Então, se você ganhar essa carta no jogo, você toda rodada vai produzir uma pecinha de metal. Tá vendo esse que está escrito embaixo dela, que está em branco? Você tem só o contorno? Você vai ver que toda fábrica, ela tem como se a dar um upgrade nela. As fábricas, elas vêm em jogo desse jeito. Você, ao longo da sua produção, você pode dar upgrade, que aí ativa o poder de baixo. Quando for assim, isso aqui não é um ou. Você faz tudo isso aqui. Então, se a sua fábrica aqui estiver no upgrade, você pega um metal e pode fazer esse processo aqui duas vezes. Existem só dois tipos de poder no jogo, que é a extração, que vai te dizer quanto você vai pegar. E esses processos aqui, que tem uma setinha. E ele está sempre indicando quantas vezes você pode fazer aquele processo na sua produção. Então, abriu aqui esse conjunto de fábricas. A ordem que elas estão aqui importa pra caralho. A gente vai usar muito essa ordem da esquerda pra direita. Pra fazer o leilão. Como é o leilão? Bom, vamos fingir que o starting player aqui sou eu. O primeiro cara, ele vai escolher uma das quatro peças que ele tem. São essas daqui, numeradas de 1 a 4, em tamanhos diferentes. E vai colocar em cima de uma fábrica. E vai chegar, ó, por exemplo, eu quero isso aqui. Pronto. Sei lá, chegou na vez aqui do preto. O preto chegou e quer colocar o 3. Ele não pode colocar o 3 aqui. Você não pode ter nunca duas peças do mesmo valor. Então, ele vai ter que colocar o 3 dele em outro lugar. Mas se ele fosse jogar o 4, ele pode jogar o 4 aqui. Perfeitamente. Assim como ele também pode jogar o 2 aqui. Não importa. Vou explicar o que que isso aqui é importante. A segunda regra é que quando voltar na minha vez, eu não posso fazer isso. Então, eu não posso ter dois marcadores da mesma cor e nem do mesmo valor no mesmo fábrica. Entendi. Valor superior, o cara vai ganhar, não é isso? Exatamente. E o valor inferior, o cara ganha o bagulhinho lá de cima. Que tu estava falando ali. Exatamente. Exatamente. E ganha a compensação. Ganha a compensação. E é isso o leilão. Quando todo mundo terminar de colocar as suas pecinhas, termina o leilão. E a gente começa a resolver o leilão da esquerda para a direita. Por isso que eu falei que a ordem importa. Por quê? Como você já antecipou, vamos supor que eu tenha esta situação aqui, quando chegou nesta carta. A carta, ela é a do jogador vermelho. Ele vai ganhar nesta carta porque ele tem o maior número. Ou seja, o 4, você garante aquela carta. Aquela carta vai ser sua. Quando você coloca um 4 em uma peça, não tem a peça 5. Ninguém pode tirar aquela peça de você. E o que vai acontecer comigo? Eu ganho uma compensação. Eu ganho esse bagulhete aqui em cima. No caso, um metal. Só que eu ganho isso vezes o número que eu coloquei. Então eu vou ganhar 3 bagulhetes de metal. Porra, mais dinheiro, hein? Mais dinheiro, hein? Se eu tivesse colocado 1, eu ganharia 1 bagulhete de metal. Perfeito? E isso aqui no caso das ações de extração. Como eu falei, a gente tem ações de extração e processo. Quando é uma ação de processo, tipo essa aqui, onde eu vou trocar 2 carvão por 1 gasolina, eu posso fazer isso aqui até 3 vezes. Então se tiver aqui eu pego 3, se tiver aqui é até 3 vezes. E essa é a principal dinâmica de interação do jogo. Então o que é importante aqui? Lembrar das duas regras fundamentais, né? Você não pode botar um lance igual e nem pode colocar duas pedras da sua cor no negócio. A não ser que alguma coisa diga diferente. E eu já chego lá. E aí você vai, ou você ganha a carta, ou você ganha a compensação. E de novo, você pode ganhar a carta pagando 1, se você estiver sozinho ali. E por aí vai. Pode acontecer de você meter um 3, porque você queria pegar 3 desse troço aqui, só que ninguém botou um 4. Então tu vai acabar ficando com a carta. O número de cartas que você pega numa rodada, então varia. Você pode pegar até nenhuma carta, mas pegar um monte de recurso. De recurso. Na verdade não. Você vai sempre pegar um pouco por causa do 4, né? Exatamente. O 4 vai garantir uma carta nova por rodada. Você escolhe uma, outras você vai estar na disputa. Beleza? Legal. Então eu entendi. Essa aqui é a parte mais, sei lá, brilhante do jogo. É um leilão worker placement. Porra, bem legal. É, eu tô louco pra ver isso funcionando. Embora, ele é um jogo super simplão, mas obviamente ele te oferece mais decisões do que pode aparentar. A gente entra naquela arte do Nizia, né? Do leilão, do Amon Ré, né? Que nem sempre você quer, né? É isso aí. É. O Tom Vessel, no vídeo dele, ele fala que lembra muito um jogo dos anos 90. Tipo, aquele tipo de design super elegante, né? Hoje em dia a gente vive com produtos muito maiores, muito mais... Mais elaborados, né? É, muito com valor de produção muito alto, em miniatura, e com várias coisas dentro do jogo. Esse aqui não, esse jogo aqui é mais minimalista, ele é como se... Peguei tudo o menor engine building possível, né? E com uma mecânica de leilão inovadora. Esse é o grande mérito dele. E curto, né? Parece que vai ter situação que vai ter AP, em que você vai ficar pensando, caralho, tem mil formas de eu lidar com o que eu tenho aqui, qual vai ser o que eu vou usar, né? Mas como são só quatro rodadas, você não chega a ficar... Vamos ver como é que reage aqui com a gente. Mas como é um jogo curto, muito naquela linha do Reis Arcana, né? Que você tem pouca carta pra fazer um design build e terminar rapidinho. Mais um mesinho fortalecendo o melhor canal de VG. Terminou o leilão, as cartas que não foram levadas vão pra fora, né? Todo mundo pega suas cartas e vamos supor que, sei lá, eu peguei, dá um zoom aqui onde estavam as coisas do amarelo, que é a minha player área, que eu vou começar... Vou dar um exemplo aqui. A gente já começa o jogo com uma fábrica inicial, ok? Eu falo isso no finalzinho, que aí a gente já começa a montar o jogo e eu vou explicando. Quando você terminar a fase de leilão, vai vir a fase de produção. A fase de produção você ativa todos os buildings que você tem, né? E você ativa eles na ordem que você quiser. Então, imagina, por exemplo, que... Sei lá, eu tenho dois aqui. Nesse daqui eu gero um metal. Aqui eu consigo transformar metal em upgrade. Aqui também. Mas esse poder aqui de baixo, sei lá, esse poder que gera, que quando eu tiver um update da fábrica, um upgrade da fábrica, eu posso trocar um metal e uma gasolina até duas vezes por sete dinheiros, né? Sete pontos de vitória. Eu posso ativar as minhas fábricas que dão gasolina e dão metal antes de ativar esse cara. Sim, ok. E aí, quando ativar, é bom dar um tap na carta depois que você usa ela. Vai ter momento no jogo onde, sei lá, você vai ter cinco, seis, sete cartas dessas. Então, pra você... É melhor você fazer essa carta. Pra você saber o que já foi usado, né? Porque, mesmo que você tenha cartas, tem um, dois efeitos, você tem que fazer todos os efeitos dela da mesma vez. Você não pode, ah, vou fazer esse cara aqui de cima, depois vou fazer uma outra parada, aí eu venho e faço o cara de baixo. Você faz de cima pra baixo todos os efeitos da carta, vira a carta e vai pra próxima. E você pode fazer isso em qualquer ordem que você quiser das fábricas que você tem. O jogo, inclusive, te sugere uma versão avançada onde você só pode colocar as novas cartas à esquerda ou à direita das cartas anteriores. De forma que você fixa a ordem em que você vai ativar as suas fábricas. Mas aí é o modo casparóvio da parada. Entendi. É tipo, é punitivo pra caralho, tu comete um erro, tá fudido. Nesse aqui você consegue ter um pouco mais de ajuste. O cara que não tiver muita intimidade com as cartas, com a resolução das cartas, vai se quebrar. Pois é. O jogo tem quatro recursos, que é carvão, metal, gasolina e dinheiro. E assim, sei lá, metal vale um pouco mais do que carvão, gasolina vale um pouco mais do que metal e carvão. E o dinheiro vale mais que todo mundo, porque dinheiro é ponto de vitória. Então, as cartas vão ser todas de fazer trading com essas coisas. De transformar, sei lá, carvão em gasolina, metal em ponto de vitória, carvão em ponto de vitória, só que esses ratings vão ser diferentes. Então, não tem muito mistério as cartas do jogo. Elas são bem lineares. E o token de upgrade é o que você usa para fazer upgrade nas suas cartas. A última coisa, vamos conhecer aqui, bem aqui em cima do tabuleiro, esse dado e esse marcador aqui pode ignorar por enquanto. Então, como é que... E aí, onde que entra a grande da rejogabilidade, da brincadeira do jogo? Essas aqui são as fábricas iniciais. Eu abri umas aqui. As fábricas iniciais não são todas iguais. Você tem cinco cartas diferentes e a gente vai sortear uma para cada um. As cartas iniciais, elas não têm upgrade, você nunca dá upgrade nelas, elas não têm outra coisa. Elas determinam os teus recursos iniciais. Você vê que são combinações aqui de carvão, carvão e metal e invenção aqui, o símbolo de upgrade. E quando você ativa o prédio, teu prédio principal, tua matriz, tua sede, você sempre faz todos os efeitos dela. Todos eles te dão um ponto de engenho, todos eles vão te dar um rating para trocar algum material por pontos de vitória, você vê que isso muda entre a gente. Você vê que esse cara aqui vai estar pagando até duas vezes de dois carvão para dois pontos de vitória, e esse cara aqui vai estar pagando um metal. E assim sucessivamente. Então coloca aí na tua player área o teu carinha. Tá. E aí eu ganhei um ferro. Porra, o Eiffel tá flipando. Ganhei um ferro e um... Todo bugado, mano. Aí eu ganhei. Você ganha o que tá em cima, né? Exatamente, exatamente. Então você tá no inicial. E aí sobrou um aí. E a gente vai fazer... Eu ganhei duas prendas. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, se vocês voltarem aqui para cima do tabuleiro, com essas cartas aqui, que são as cartas de personagem do jogo. Enfim, vocês vão ver que cada um dos caras tem um poderzinho. Na maioria deles, na hora do leilão. Na fase de produção, ela pode gastar dois carvão para resolver, para poder ativar uma carta novamente. Pô, a boca, caramba. Esse cara aqui, ele ganha esse dois a mais. Ele ganha mais um cara a dois. Ele bota mais uma ação, né? Ele bota mais uma parada no leilão. É, ele tem mais uma ação, duas, ele tem mais uma... É como se fosse mais um worker, né?